TV como tudo mais de volta hoje num programa especial sobre sensualidade e autoestima feminina. No bloco anterior demos introdução ao assunto dizendo como qualquer mulher pode despertar a sensualidade naturalmente por meio da segurança. E agora vamos falar sobre algumas danças que com certeza vão incrementar aí o seu relacionamento. Pra conversar comigo hoje recebo a Rita Feldon que já estava conosco, ela que é consultora de relacionamentos pessoais. E agora dou as boas-vindas a Naila Moura, ela que é empresária. Tudo bem, Naila? Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês pela vinda. É um prazer estar aqui. Também com ela, Flaviana Muraro, ela que é psicóloga do esporte e também presidente da Federação e Associação Catarinense de Polidense. Tudo bem, Flaviana? Tudo bem, obrigada novamente pelo convite. É um prazer sempre estar participando com vocês. Flaviana, eu acompanho o trabalho dela pelas redes sociais. Ela dança, é professora, olha, a menina entende de polidense. E também com ela, o Fábio Augusto, ele que é Relações Públicas também lá da Federação. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Prazer é tudo nosso, Fábio. E aí, hein, gente, meninas, Fábio, a dança de fato é capaz de transformar uma mulher, despertar nela o que ela não sabia que estava lá? Podemos afirmar isso? Com certeza. A dança dá um empoderamento na mulher, ela se torna mais feminina, postura, com confiança. Então, com a dança, com certeza, ela pode encantar qualquer pessoa. Mas o que a dança tem, hein? Que magia é essa que consegue fazer transformações e maravilhas na vida de uma mulher? E na vida do homem, né? Que o homem, é claro, aproveita tudo, né, Fábio? É engraçado também, né? É verdade. A sensualidade não está só no movimento em si, mas na estética corporal também, né? E com a dança, você consegue resgatar também essa postura feminina e acaba tornando mais sensual também. É verdade. Não tem quem não fica hipnotizado com uma bela dança, né, Flaviana? Sim, na verdade a gente fez, junto com a outra psicóloga, desenvolveu um teste através da prática do polidense com mulheres de 18 a 45 anos. E através dali a gente viu muito benefícios, aumento da autoestima, autoimagem, autovalorização, motivação. Tudo isso incrementado com a musicalidade, através da dança, através da prática do espelho, que é o que a gente trabalha. E o polidense também trabalha, porque quando você está dentro de um estúdio, de uma academia, as execuções dos movimentos são diante ao espelho. Então ela acaba se transformando, tirando aquela imagem que ela vem, às vezes, muito triste e não consegue aceitar em si. E aí, através dessa prática, ela consegue ter um outro olhar, um olhar diferenciado. E aí começa a autoestima a ficar mais elevada. Fazer em primeiro lugar pra ela, né? Pra si, que é aquilo que a gente conversava, né, Rita? Com a confiança é tudo. E aí, com a dança, a dança, ela dá, como ela disse, um poderio na mulher. Ela se sente poderosa, tal. E realmente, quando a gente está nesse patamar de se sentir, os homens, né, se sentem bem beneficiados, né? Outro estilo, polidense. Polidense é uma coisa que, inclusive, a gente já viu em novelas, filmes, sempre está contemplado. E o polidense, pra quem não sabe, claro que a gente está falando aqui da parte mais sensual e tudo, mas o polidense é um esporte, né, Flaviana? O Júlio, o Fábio também. O polidense, ele acaba sendo um esporte porque hoje existe grupo de pessoas organizadoras de competições nacionais e internacionais. Então, as academias, como ela citou, também vai aderindo a essa prática. Então, quando a gente trabalha toda a musculatura de membros inferiores e superiores, acaba eles tendo uma conotação realmente do esporte. Então, ele também leva a parte artística e cultural também, porque tem toda uma dramatização da música, uma parte coreográfica. E quando a gente fala em relação à competição, aí existe todo um... tem um código de ética, que tem um código de arbitragem, onde tem que ter seguido essa norma em competição. Então, interessante, realmente é levado muito a sério e tem crescido cada vez mais. Mas dentro da parte sensual, enfim, da dança, tem muita gente curiosa sobre a prática, né? E ela traz vantagens enormes. E a Flaviana, da Federação Catarinense aqui de polidense, trouxe uma também das suas instrutoras, que também é atleta. E a Flaviana, da Federação Catarinense aqui de polidense,